Olá amigos Toto Segredo, tudo bem? Agora controlado pela Stellantis, a Citroën lançará no segundo semestre a terceira geração do C3 no Brasil, mas diferente das primeiras que tem DNA francês, o novo será traço indiano. O novo hatch é parte do projeto Smart Car, que contempla a chegada de três modelos, uma aventureira ou Stiller Cross, um sedã e o novo C3, que crescerá para brigar com o Renault Sandero. Chamado por enquanto de projeto CC21, o novo C3 será construído a partir de uma versão simplificada da plataforma CMP, usada pelo Peugeot 208. A nova arquitetura é voltada para países emergentes, por isso o hatch terá DNA indiano, já que é desenvolvido em conjunto pelas engenharias francesa, brasileira e indiana. No começo do projeto, os motores 1.2 e 1.2 turbo eram cotados para equipar o novo C3, mas confirmado até agora só mesmo o velho 1.6 que equipa boa parte dos modelos da antiga PSA. O C3 chegará ao mercado brasileiro, ostentando a nova identidade visual da marca. Ele terá assinatura luminosa na forma de duas linhas de luz em Y. Dependendo da versão, a nova divisão de assinatura luminosa será em Full LED e se integra aos chevrons da Grat. O hatch tem adereços que lembram modelos aventureiros, mas não se engane, o SUV do projeto Smart Car será outro modelo. A chegada ao C3 renovado marcará um novo posicionamento no mercado brasileiro, no qual a Citroën será a marca de entrada da extinta PSA e a Peugeot atuará no segmento premium. Só o tempo de irá ser a marca francesa terá dias melhores no Brasil, agora que é controlada por um novo grupo. Música 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 Música